Olá, meus amigos, tudo bem? Eu espero que bem. Bom, um tema que volta de novo ao nosso canal. Eu lembro que o meu canal, lá atrás, começou a crescer, né? Quando eu falava muito sobre as questões da possível guerra com a Coreia do Norte, o que o Kim Jong-un ficava fazendo o tempo inteiro. Mas agora, ele pode ser o ponta de lança para uma guerra nuclear. Isso mesmo. Eu vou passar para vocês aqui as notícias e depois eu quero te passar o meu pensamento sobre isso que pode estar chegando. Peço o teu like, o seu compartilhamento e a sua opinião. Amigos do Face, clica aí para seguir a página, tá? Bom, antes da gente te mostrar aqui, eu quero que você veja esse recado que é rapidinho que eu tenho para você. Nos últimos meses, eu tive a oportunidade de viajar para vários países desse mundo. Inclusive, hoje, estou na África do Sul. Já estive em Israel por duas vezes, Turquia, Egito e Moçambique. Mas o que pode te surpreender é que o YouTube não é a minha fonte de renda principal, até porque ele está desmonetizado, devido aos assuntos que eu trago para todos vocês, buscando sempre a verdade. No entanto, isso não me incomoda mais, porque hoje eu entendo como que a internet funciona. Então, eu consigo viver bem em qualquer parte do mundo com dinheiro no bolso. Você quer saber como é que eu faço isso? Então, fica até o final desse vídeo. Agora que você viu, vamos lá. Bom, preste atenção nessa matéria aqui. Eu me deparo. Bom, a Reuters fez essa matéria. O Terra Brasil colocou lá, né? Repostou. Atenção. Guerra entre Estados Unidos e Coreia do Norte pode começar a qualquer momento. Abre aspas. Vamos esmagar vocês. Fecha aspas. O que é que está acontecendo? Como assim do nada? Espera aí. Vamos lá. CNN também noticiou. Os Estados Unidos alertaram a Coreia do Norte de que qualquer ataque nuclear contra a nação ou seus aliados é inaceitável e resultará no fim do regime de Kim Jong-un. O alerta foi emitido neste sábado, dia 16, em um comunicado conjunto dos Estados Unidos com a Coreia do Sul. O lado norte-americano reiterou que qualquer ataque da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul será retalhado como uma resposta rápida, esmagadora e final, disse o comunicado. O segundo grupo consultivo nuclear entre Estados Unidos e Coreia do Sul se reuniu em Washington na sexta-feira para conversas sobre dissuasão nuclear, como parte de um compromisso entre as duas nações, de compartilhar mais informações sobre o planejamento caso haja um conflito com a Coreia do Norte. Pyongyang desenvolveu e testou uma série de mísseis balísticos que podem atingir alvos na Coreia do Sul, no Japão e nos Estados Unidos continental. Vai vendo. Kim Tae-ryo, vice-conselheiro nacional de segurança da Coreia do Sul, afirmou na sexta-feira que a Coreia do Norte pode testar um míssel balístico intercontinental neste mês. algo que tem sido considerado uma ameaça nuclear a despeito de seu alcance, pois pode carregar uma ogiva nuclear. O terceiro encontro do grupo ocorrerá na Coreia do Sul em 2024. Então, veja só, gente. Eu quero fazer um parênteses aqui o seguinte. Nós estamos vendo de novo essa retórica vindo e com uma ameaça, resposta às ameaças de Kim Jong-un, do seguinte. Qualquer ataque contra a nação. O que é esse contra a nação? Qualquer ataque contra os Estados Unidos, ataque nuclear ou contra um aliado, como a Coreia do Sul, será inaceitável e será o fim do regime de Kim Jong-un. Gente, existem alguns objetivos que a grande agenda que está em curso, elas só serão atingidas se determinados eventos ocorrerem. Quais são determinados eventos? Uma grande guerra, por exemplo, para uma redefinição do mundo como conhecemos. Se você estudar um pouquinho da história, você vai ver que antes da Segunda Guerra Mundial, o mundo era completamente diferente. A geopolítica, não existiam aí esses grupos, todos que fizeram, todos esses tratados e etc. Foi tudo pós Segunda Guerra Mundial. Houve uma redefinição, um desenho novo para o mundo. Os Estados Unidos começaram a liderar fortemente, tudo, campo militar e etc. Então, ocorreu tudo aquilo e o resultado é o mundo que nós vemos hoje. Hoje nós estamos vendo forças disputando quem é que vai liderar uma nova ordem no mundo. E nós estamos vendo que essa grande agenda tem as suas grandes ameaças, como por exemplo nos Estados Unidos, chamado Donald Trump, em parte, uma grande ameaça para essa agenda obscura. Então, ele está, sim, para voltar a ser presidente. Se tudo correr na normalidade do voto, etc., que a gente sabe que hoje no mundo está difícil, ele vence e vai vencer facilmente, está certo? As próprias pesquisas aí que a gente não confia estão dando que ele está vencendo em todos os cenários. Contra Joe Biden, né? Joe Biden, que já está com uma idade avançada, já está com um processo de impeachment, está todo lascado, fez um governo desastroso, levou o mundo ao caos, guerras, crises. O próprio Estados Unidos, né? O custo de vida do cidadão está lá ruim demais, imigração em massa para os Estados Unidos, porteiras abertas, ou seja, um caos no governo dele. E há jornalista que disse que o mundo ficaria mais seguro com a saída de Trump, né? O Trump foi lá e domou Kim Jong-un, por exemplo. Só que eu tenho um grande receio, que é o que eu vou passar para vocês. Essa matéria foi um dia antes e agora saiu essa. Kim Jong-un dispara seu míssel balístico mais poderoso com capacidade de atingir os Estados Unidos. Preste atenção agora. A Coreia do Norte lançou nesta segunda-feira, dia 18, um míssel balístico de longo alcance que tem potencial de atingir o território dos Estados Unidos, informaram a Coreia do Sul e o Japão, e que, o que aumenta o número recorde de testes armamentistas do regime Kim Jong-un em 2023, o disparo aconteceu após o lançamento de um míssel de menor alcance no domingo, e poucos dias depois de uma troca de advertências entre Coreia do Norte, os Estados Unidos e a Coreia do Sul, contra ataques nucleares. O exército da Coreia do Sul informou que detectou o lançamento do míssel de longo alcance na região de Pyongyang nesta segunda-feira. O projétil voou quase mil quilômetros antes de cair no Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão. E para finalizar essa matéria, o Ministério da Defesa japonês confirmou que era um míssel do tipo ICBM, com alcance potencial que abrange todo o território dos Estados Unidos. O míssel balístico de classe ICBM lançado dessa vez, se calculado com base na trajetória, dependendo do peso da ogiva, poderia ter um alcance de voo de 15 mil quilômetros, afirmou lá o vice-ministro da Defesa do Japão. Todo o território americano estaria dentro da capacidade do alcance. Ele voou, o voo durou 1 hora e 13 minutos, com uma altura máxima de 6 mil quilômetros, às 9h37 do horário japonês. O míssel caiu no mar do Japão. O lançamento anterior de um míssel desse tipo, pelo regime de Kim Jong-un, havia ocorrido em julho, né? O míssel Hall-Song-18 utiliza combustível sólido e pode alcançar alvos em qualquer continente, exceto na América do Sul. Agora, o meu receio. O meu receio é que vá acontecer, contra o território americano, um ataque nuclear. Agora, a pergunta que fica, vai ser Kim Jong-un, o ponta-de-lança? Ele vai encontrar uma facilidade para acontecer isso? Bom, talvez megalomaníacos no submundo da política americana e da geopolítica mundial estejam desejosos para que isso aconteça. Assim, eles poderão ir a uma guerra total. podem declarar o quê? Vamos declarar estado de guerra nos Estados Unidos. Pode declarar uma lei marcial. A própria eleição pode ser adiada, pode não acontecer. Olha o cenário que pode ocorrer. Opositores poderão ser presos em tempos de guerra, se falar alguma coisa contra, etc. Pesquisa o que aconteceu nos Estados Unidos no tempo da Segunda Guerra Mundial. Pesquisa. Para você ver a falta de liberdade. A coisa vira completamente, gente. Os direitos, aí civis, etc. Acabou. Acabou. Então, o mundo vai virar de ponta-cabeça. Quem vivenciou aí, quem lembra? Eu estava na escola, no 11 de setembro, por exemplo. O mundo virou de ponta-cabeça. A coisa ficou uma loucura. Estados Unidos foi a guerra. Guerra ao terror. Aquela coisa louca. Tudo aquilo. Talvez nós estejamos próximos disso. Recentemente, os Estados Unidos, em Nova Iorque, por exemplo, fizeram um grande treinamento lá de como a população deve se preparar para um ataque nuclear, né? E como ela reagir. Ó, atingir o que você tem que fazer. Ó, se afaste das paredes. Se abrigue. Não coma tal coisa. Não toma água, etc. Pode estar tudo contaminado. Radiação, etc. Tudo isso foi já passado. Então, eu estou vendo essa retórica cada vez mais forte. Estamos para virar o ano. Estamos para chegar em 2024. Ano decisivo para Estados Unidos. Ano decisivo para o mundo. Para o que vai ser daqui para frente. Se Trump chegar a assumir a presidência, meu amigo, esse mundo também vai virar completamente. E é o que muito desse sistema está tentando evitar. Injão 1, vai ser o Osama Bin Laden de hoje. Se tu me entenda, Injão 1 pode ser o Osama Bin Laden de hoje. Ou talvez aconteça com a Rússia, com outros. Mas nós estamos vendo o meu paro. Quando eu vi essas informações, essa ameaça. De repente, o Injão 1 faz um disparo. Falei, opa. Ele pode estar se sentindo confiante. Não sei como. E falando, é agora. Essa é a hora. E de repente, fazer. E aí, meus amigos. Por exemplo, o que aconteceu com Israel? Pegos de surpresa. Aí eu pergunto. Será que foi de surpresa? Não tinha uma informação? Será que alguém não tinha essa informação e não repassou? Como Israel, com todo o aparato, a melhor inteligência do mundo, com tudo aquilo, deixou aquilo acontecer? Como foram pegos de surpresa? O mesmo pode acontecer com os Estados Unidos, com o Injão 1? Ou outro? Putin? Jipim? Irã? Vamos aguardar. Mas, como o Tucker Carlson disse, talvez 2024 vai ser um ano como nunca houve no mundo. Vamos ver. Que Deus nos ajude. Bom, peço a você que veja agora o recado que eu tenho aqui para você, que eu prometi no início desse vídeo. Dá uma olhada. E para você que ficou até o final do vídeo e quer saber como é que eu faço para ganhar dinheiro enquanto tenho tempo para viajar pelo mundo? Realizando o meu sonho e sem depender do YouTube e muito menos de chefes irritantes que todo mundo tem? Então saiba que eu não sou o único. Muitas pessoas estão lucrando muito com a internet hoje. Dá só uma olhada nesses resultados impressionantes de pessoas que estão lucrando muito apenas com seus celulares conectados à internet. Há algum tempo atrás eu nem imaginava que isso era possível. Mas hoje eu sou grato. Agora é só dedicar duas horas por dia para ver o dinheiro entrando na minha conta todos os dias. E não tem nada a ver com apostas, com jogos ilícitos. É algo totalmente honesto. Assim como eu, uma pessoa comum e também milhares de brasileiros também comuns, você também pode conquistar isso. Tudo que é preciso é de determinação de uma pessoa experiente para orientá-lo. Clica aqui no primeiro link na descrição e entre em contato com o Thiago Gomes. E ele te guiará mostrando o passo a passo para você começar a ganhar dinheiro na internet apenas com o seu celular. E se quiser viajar pelo mundo sem preocupações, assim como eu. Viu o recado? Gente, aproveita essa oportunidade. O mundo mudou. Hoje a internet está aí dominando tudo. E você tem que também mudar, agarrar oportunidades, tá certo? Para que você possa evoluir. Está aqui a oportunidade. Primeiro link na descrição. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.